A Black Friday se tornou popular por oferecer super descontos aos consumidores na compra de qualquer produto. Várias lojas de diferentes segmentos, sejam elas físicas ou online, aderiram ao movimento e aproveitam o dia para atrair os clientes, com preços bem abaixo do que vemos normalmente. Mas é importante que essa grande oportunidade de economizar não acabe se tornando um prejuízo daqueles. Muitas vezes essa euforia nos leva a trazer um transtorno maior para a nossa vida. Saber se realmente a gente precisa do produto, observar se realmente é necessário, se o preço dele está acessível. Muitas vezes nós não pesquisamos promoção, só de estar escrito promoção eu preciso disso. Então as perguntinhas, eu preciso realmente desse produto? Dá para eu aguardar mais um tempo para ter esse produto? O que ele vai fazer de diferença na minha vida? A gente tem que fazer essas perguntas, se você ultrapassar todas elas, você pode adquirir. A maior parte desses possíveis golpes acontece pela internet. Observar alguns detalhes nos sites e tomar algumas precauções podem garantir que a compra seja feita de maneira segura. Sempre que você for adquirir, entrar no site da própria loja, verificar a chavinha, o HTTPS, a segurança e verificar o CNPJ embaixo, os dados da empresa, bem detalhado. O banco que a empresa costuma trabalhar, se for boleto, liga lá, verifica, deve ter algum escrito sempre no canto quais são as empresas que trabalham, para você não cair em nenhum tipo de golpe. E se for preço chamativo demais, desconfie. E se você se descuidar e acabar caindo em algum golpe ou tendo algum problema na sua compra, você pode procurar o PROCON de Ponte Nova. Nós estamos aqui sempre à disposição, aqui na Cante de Drummond, número 66. Quem não tiver disponibilidade de procurar o órgão, que aqui funciona de meio dia às quatro, também tem o site consumidor.gov.br. Esse site é um site do Ministério da Justiça. O consumidor também pode acessar da sua casa, no horário que for de sua preferência. Mas nós estamos aqui à disposição de todos os consumidores, junta sempre tudo da compra. Printa, guarda comprovante de pagamento, printem telas, tragam tudo para a gente. E em lojas também. Peço sempre aos consumidores, verifiquem preços antes de entrar nas lojas. Cobrem dos lojistas. Nós fazemos muita fiscalização nas lojas, mas nós consumidores temos que cobrar. O preço tem que estar exposto de forma clara, precisa e ostensiva. Se for dividido, todas as informações têm que constar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para você não cair em uma furada.